Jaxi, on the beat Marta, meu estilo paralisa o salão Teu corpo me desmonta o coração Meirei do com o toque da tua mão Você me dará chate ao chão Hoje só é um fruto e eu Nós os dois, vamos enquecer a festa Vamos levantar poeira DJ, põe o som Está bom o teu pise Mistura, até o dia na efe Nesta noite vamos relaxar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Nesta noite vamos relaxar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ah, filhos da lenda, tu vai na shit Quem te mandou chamar a tua chiques Hoje ninguém é de ninguém Não sei se o visto bem Ninguém é de ninguém Não vale a pena vir com papo De damo, de loves, de manos Menos namorados Não sou teu e tu não és minha O mambo está claro, tu não és a minha Diz Hoje só é um fruto e eu Hoje só é um fruto e eu Nós os dois, vamos enquecer a festa Vamos levantar poeira DJ, põe o som Está bom o teu pise Mistura, até o dia na efe Nesta noite vamos relaxar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Nesta noite vamos relaxar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Perecido o record Nesta noite vamos arachar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Esta noite vamos arachar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Nesta noite vamos arachar Nesta noite vamos se pegar Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Esta noite vamos dar a chá, esta noite vamos ser verdade Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém